E aí rapaziada, começando mais um episódio aí. E aí mano, se atrasou uma semana, atrasou uma semana de vídeo. O que você tem a dizer sobre isso? Pessoas que atrasam no semana o vídeo. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Mentira, calúnia. Caluniador você é, tá bom? E aí Lani, tudo tranquilo? Galera, eu tô fazendo CFC, mano. CFC, nove dias de CFC. E mano, tô acordando sete horas da manhã. Tô dando aquela, não vou mentir, é verdade isso. Tô falando sério. Tô estudando um pouquinho, fazendo aqueles simulados, tá ligado? Pra não reprovar. E conseguir tirar a minha tão sonhada carta e comprar o meu tão sonhado carro, que eu vou comprar o carro do João, né? Não tô sabendo. Minha McLaren. Certo? Não tô sabendo. Lani já olhou com a cara. Não fiz. Não estava sabendo. Não estava sabendo que ia comprar o carro do João. Se bem que, você não tá sabendo que ele perdeu um dinheiro pra mim no jogo, no pôquer. Você não tá sabendo. Imagina, que broxante isso. Fala pra ela que você perdeu o seu carro pra mim no pôquer. Mentira, eu vou pegar o carro do João e mano, tá foda. Ficou... Falta mais três dias ainda de CFC, mano. Bagulho mó chato. Fala aí, mano. O seu tempo foi quantos dias de CFC? Meu, foram... Acho que foi isso mesmo, Cé. Porra. Sete dias. Sete? O meu foi nove. O meu tá sendo nove. Falta mais três ainda e fazer a prova. E, mano, ficou foda pra caralho essa semana. Não deu pra editar. Chegava cansado. E, mano, é isso aí. Pau no gato. Começando mais o episódio. Semana que vem aí já tá acabando... Já tá acabando aí meu CFC. Semana que vem aí já voltam normal os vídeos aí. O vídeo vai ser postado quarta, quinta ou sexta. Um desses três dias. Que é os dias que estão flex. Ou seja, flex civil para mim postar. Certo, Torresmo? Chega aí. Dá um oi aqui pra galera aí. Sem maldade. Demorou, galera? É isso aí. O vídeo tá meio murcho. Entendeu? Tá meio murchinho. Por quê? Ficou murchinho. Porque, mano, tava correria de verdade, mano. Não dava pra mim ficar filmando, tá ligado? Tava fazendo vários corres mesmo. E é isso aí, ó. Tô finalizando a edição dele aqui, ó. Ó que legal. Essa aqui é a minha ilha de edição. Aqui todos os tequinhos, ó, mano. Dá mó trampão editar. Demorou isso? Você tá ligado àquela parceria nossa lá com a Canui? Quem quiser aí agora Natal ficar bolado aí dos kits, vans, os guau que eu tô usando aí pra ir pro show, os bonezinho. Com aquela paradinha de puxar aqui. Entra aí no site da Canui aqui, que tá aqui na descrição. Que é a minha página lá, você tem 10% de desconto. Tamo junto. É nóis semana que vem, voltando tudo ao normal. Beijo, um abraço, desculpa aí. Tamo junto. E aí galera, tomei banho, dei aquela acordada. O que que vocês acharam hoje? Visual Leonardo DiCaprio. Esse é o cabelo de Leonardo DiCaprio. Pegou a fita, vamos lá então, exame psicotécnico. Psicodrepsia, psicotiramento e psicodeno gexflex, pirocamento. Arruma R$ 80,00 aí pra eu fazer o exame lá, mãe. É sério. Sai, meu. Eu tô atrasado. Tô atrasado, arruma aí rapidão. Sai, meu. Ô, cê tá atrasado pra... Cê tá atrasado pra trabalhar, viu, meu. Já era pra tá fritando em torreio. Já era pra tá fritando em torreio nessas horas, hein, fi. Cê tá de palhaçada mesmo, hein, mano. R$ 7,45 e você aí, cara. Quantos torresos já fritou hoje? Nenhum, né? Isso é uma vergonha, viu? Daqui a pouco eu entro em ação. Aí vai ser 300 torresos na vitrina. Rapaziada, fiz o teste psicodélico. Passei de primeira, meu irmão. Agora é só buscar a nave na concessionária. Brincadeira, tem que ir na outra escola fazer CFC e as aulas. Eu fico muito aqui sem ver, cara. Cê não pode fazer isso comigo, não. Entendeu? Pai, fizeram o exame do toque em mim lá no... Fizeram, né? Tô até mânico. Agora pra tirar a carta tem que fazer o exame do toque? Tem que fazer o exame do toque, me deram a dedada. Nossa, aquela menina tava com a unha grande? Tava. Ah, desgraçada. Só de raiva, eu só tô tirando de carro. A dedada foi tão pouco que eu tirei a xícara. De moto também? Bom, depois pega e coloca em cima lá, fechadinho pra... Pra noite eu tirar por cima. Oh, torresmão saindo aí, moleque. Pega a fita! Pega a fita! Fala a frase do dia. Fala a frase do dia. Só alegria. Oh, coração firme. Pressão 12 por 11. 11 por 12. 8 tá ótimo. Nossa, como que é aí? 11 por 12. 11 por 12. 4 por 8? É. Agora eu vou me alimentar. Vai, manda pra lá, tá? Olha, espremido na mão. Aqui é pra... Caralho, mas cê tá... Cê tá fraco não, hein? Pai, tô meio uma dedada hoje no psicotécnico. Pra vocês verem aí, ó. O segredo da saúde é esse aqui, ó. Suco de laranja. Tem que ser espremido com a mão para não vir um bebê. Esse dia, hoje, vai ser melhor que eu, né? Com certeza. Se for igual a outra, tô fudido. Página agora, hein? É mesmo? É. Aí, rapaziada, isso aqui, ó. Cês tá ligado? É o feijão. Faz meus cortes de cabelo aí, tá ligado? E aí, eles também cortam o cabelo, né, mano? Tão fazendo um diferenciado do momento. Vai fazer? Como é que chama esse corte aqui? Tem que inventar o nome que esse corte aqui tem. E aí, cão juntos. Cão juntos. Esse aqui foi o último que eu... Esse aqui se chama Leonardo DiCaprio, tá ligado? Titanic, esse aqui é o que eu fiz. Feijão aí, ó. Montou o salão novo. Não sei se cês lembram do salão que eu descolorei o cabelo lá antes, ó. Agora ficou seleção brasileira aqui, hein, mano? Dá um liga aqui, mano. Se ligou só. Na rua do bar do meu pai, aqui, ó. O bar do meu pai lá na frente, salão de feijão aqui, mano. Quem quiser fazer os cortes, colorir, cola aqui. Maluco sangue bom pra caralho. E tá tendo a página agora? Aí eu vou pôr a página aqui no link, aí lá tem o endereço. Cês acessam e cola aí, mano, feijão, né? Logo mais vai sair meu CD, agora fim do ano, que sempre sai aí pra nós distribuir na praia e eu vou deixar uns aqui no Mano Feijão aí, quem quiser só encostar aí. Demorou, feijão? Vamos juntos. É nóis, então. Fechou. É nóis, desse jeito. É, rapaziada, partindo pro primeiro show aí no bagulho. Ó quem tá na contenção hoje aqui. Ó, firmeza, rapaziada. Boa pra todos, sem exceção. Nós tá chegando no show com o MC Dudu. Tamo junto, forte abraço. Poucas, né, não, Viola? Boa pra nós. Boa pra nós, né, cachorro? Forte abraço, tamo junto. Vamos que vamos que o show não pode parar, cachorreira. Vamos pro corre e fazer muito barulho. Vamos aí, rapaziada. Nós no bagulho, hein? E aí, galera, chegamos aqui, ó. Vale de sair, mano. Boliche pesado aqui, ó. Se liga só. Ontem tinha três show. Um primeiro em Indaiatuba. Fomos até Indaiatuba, chegamos lá. Comemos pizza. Aí, a gente comeu. Foi pro show. Adivinha? Chegando lá, o show caiu. Não tinha muita gente na casa. O cara não queria pagar a outra metade do show. Conclusão. Próximo show, Itaí e Paulista. Pá, fomos até Itaí e Paulista. Chegamos lá. Show no Boliche. Deu certo. Fizemos. Terceiro show em Heliópolis. Caiu. Aí, o maluco de Indaiatuba ligou. Falou que lotou a casa. Que pra nós voltar. Que ele ia pagar. Aí, nós tava cansado já. Pegamos e não voltamos. Aí, tamo agora indo almoçar ali no meu papi. Você tá com a capinha na câmera? Tamo, mano, mostrando o meu papi. E hoje a gente vai fazer um show em Leme, mano. Vamos ver aí. Mas tem outros amigos que caiu pra caralho. Mas também, a gente tava flaquíssimo, né? Tudo que é lugar. Então, ontem as baladas estavam fracas. Você viu aí o jeito que ele falou. Então, eu acho que a galera tá sem dinheiro. Então, a galera não vai pras festas. E caiu vários shows ontem. Demorou, mas é nóis, meu parceiro. Tamo junto aí. Forte abraço. Manda um salve pra Coroa aí. Manda um salve direito, cara. Manda um salve pra Coroa aí. Fala o nome da Coroa e manda um salve. Ó, minha mãe aí, a Edna. Aí, Dona Maria. Senhora Rainha, certo? É nóis, pessoal. Fala aí, Junto. Fala aí, Dona Edna. Senhora Rainha. Se tiver que voltar pra favela, eu vou dar de cabeça erguida. Como sempre. E, rapaziada, se liga nessa calçada aqui de onde? Pegou a cena? Ó o Didi andando todo. Anda igual malandra, anda igual malandra. Caralho, isso tá malandrão mesmo, hein? Filme o meu agora aqui. Filme o meu agora aqui. Eu andando igual malandra. E aí, Scrum? Tá vendo aqueles mano que acorda amanhã? Vai fazer alguma coisa. É, vou dar um rolê. Vou dar um rolê, parceiro. Aí, Coroa. Quando a moça estiver pronta, me liga. Tem os outros de quebra também que é assim, ó. Eu gostava de andar assim, ó, antigamente. Travado. Tá ligado? É assim que embalando o ano, entendeu? Entendeu, meu parceirão? Entendeu, meu parceiro? E quando vê o parceirão lá? O parceirão lá. Dá um salve lá pro parceirão lá. Ó, Scrum. Ó, fulano. Entendeu? Os caras chamam só de fulano, Scrum. E aí, Scrum. E aí, fulano. Fulano, fala assim, velho. Vê, Scrum. Vê, Scrum. Caralho, velho. Caralho, boa pra nós, sensação. Aí, quase encontrou aí, ó. No meio do tiro. Vê, Scrum. Incidência. Viu aí? Aí, você tromba seu parceiro assim, aí, está dando a quebrada. Ô, boa pra nós. Scrum. Mano, acordou agora, acordou agora. Ah, não, a gente tá vivendo, né? Criada, é o trem. Embica, porra. Matou um rango aqui, né? Sim, sim. Ever listened. Boa, boa pra nós. Agora, vamos. Boa, boa pra você. Boa, boa pra você. Boa pra vocês. Então se liga aí mulher, não me sinotiza, o MC do Nuno vai tirar a camisa. O MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa. O MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa. O MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa, o MC do Nuno vai tirar a camisa. E rapaziada, vocês viram o show de ontem? Foi pesado na cidade de Leme. Mano, teve uma novidade aí no meu show, nós comprou três efeitos especiais agora pro meu show. Que é aquele da entrada que vocês viram e na hora do meio vai ter mais dois efeitos, tá ligado? Vai ser surpresa aí, mas ontem foi a primeira vez que nós usou. Tinha mais dois, um no meio do show e um no fim. E o bagulho, o Elisão não soube ligar o bagulho e o bagulho não pegou, tá ligado? Mais suave, o primeiro pegou, vocês viram que foi bem louco, a galera ficou... Põe aí pra vocês verem, ó. Cês viram, né? O bagulho foi chave pra caralho, mano. E é isso aí, mano. Domingão, acabei de bater um hang, eu e meu parceiro Nenê, meu irmão, falei pras mina onde que ele era meu irmão. Boa tarde, rapês e de todo brasa. Dá um liga no quarto da criança. Mano, minha mãe ainda tá viajando, acabou as cuecas. Vou ter que ir lá no torresmo meio hoje e dar uma lavada nas cuecas lá na máquina lá, certo? Se liga aí, como que tá a situação da casa aí. Cê é louco, hein, cachorro? Precariamente precário, truta. Entendeu? Lá, banheiro fedido, cueca tudo suja. E é nóis, raiada pisadinha tá fazendo falta aí, entendeu? E, mano, bike do Davizão aí. Davizão já tá fazendo um ciclismo aí rumo ao McDonald's. E, mano, tô fazendo CFC, o bagulho é meio chatinho, né? Mostrar o seu maior volume. E aí, ó o Tang aí, ó o que a máquina que o Tang pegou agora. Caralho, tá só de IPC? Tá vivendo, hein? Aí eu vou ensinar a galera a montar o iPad e depois eu vou ensinar a pessoa a montar em um PC aí, mano. Fazer uns vídeos pra rapaziada aí que tem a curiosidade como que funciona e demorou. É. Demorou, rapaziada. Cê se pergunta aí pro Tang, ó, como que chama esse programa do iPad? O Tang vai falar qual que é, vai ensinar você se configurar. Porque o problema não é achar o programa. É configurar os toquinhos em cada botão, entendeu, meu parceiro? Nos botãozinhos. Então aí ele vai ensinar a Nê no iPad e depois com esse aqui. Que agora o Tang comprou a Akai Profissional. Tá mal, hein, cuzão? Tá vivendo mesmo, hein? É, gente, tenta aí. Tá melhorando o dia a dia. Se aperfeiçoar cada dia a mais, né? Mano, eles acabaram de acordar, meu parceiro. Minha mamis não chega, tô usando a terceira cueca pelo mesmo dia. Tirei a tela do Rick agora, que tá nervoso o esquema. É outro nível, rapaziada. Tirei a tela do Rick. Até a semana. Tirei a tela do funciona. Tirei a tela do Rick. E depois ver o quê? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Faz isso, olha. Rapaziada, olha como eu tô começando o meu dia. Olha o horário que eu tô acordando. 7 e 34, já tô de pé. 8 horas eu entro lá no CFC, se liga, mochilinha, caderno, livrinho manual de formação de condutor de veículo. Vamos lá, vamos pro CFC agora estudar as leis do trânsito, placas, vias, etc. Rapaziada, quinta-feira, 5 horas da tarde, olha o que o João achou aqui, mano. Em cima de um postinho, mano, que tava aqui. Faz aqui aí. Vamos aí, vamos aí. Mano, o pior que o bagulho parece um macaco. O pior que o bagulho parece mesmo, cara. Tá todo mundo pensando que é de vergonha. Começo a deixar vocês. Galera, esse creme Vitória Secret é o creme dos cremes. Eu comprei na loja da Nanny Portados. Você que comprar um creme Vitória Secret, tem todo um ritual pra passada. Primeiro você flexiona os dois joelhos, estende as duas mãos, empina o glúteo e faz assim. Você vem com essa mão assim, em modo de... Esse creme vai sumir. Ah, e você pegou, jogou. Joga. Você faz ninjuts. Sexta-feira aí, eu e o Diego Salles, pique pilanta. Se liga aqui, ó, whisquinho. E a bota dentro de boca. Gelinho de coco. Mano aqui atrás. Tranquilão, tamo juntos. O que vem de boca no pilau, então já que tu mostrou que é fenomenal. Joga o motivo, tararara, vai joga, vai joga. Vai joga, vai joga o pushpun. Vai joga, vai joga, vai joga o pushpun. Vai joga, vai joga, vai joga o pushpun. É isso aí, meu mano. Muita gente tem fama, mas não tem conteúdo Fala aí, vagabundo Bom dia, bom dia, galera Tudo bem? O meu nome é Jackson Kleber Mais conhecido como Jack Do violino Nas profundezas de rio acima Já, já Qual que é o nível de profissionalismo de um cara Que esquece a câmera pra ir editar o vídeo Sendo que o vídeo está na câmera O nível de profissionalismo desse cara É o nível de um profissionalismo de um babaca Um cara Idiota Perante a sociedade, ele não passa de um Um cretino Um cara onde Não sabe o que faz É isso aí, rapaziada Já vou avisar pra todo mundo Porque aqui o canal Rede Corporation MMV Também é informação Aumentaram todas as multas Então você aí Que dirigir bêbado Você vai pagar cinco vezes mais Você que anda sem cinto Igual esse imbecil que estava andando aqui do meu lado Você vai pagar Cinco vezes mais Se você for pego Ultrapassando Cinco vezes mais Então fique ligeiro aí Porque Aumentou todos os valores das multas Você que é acostumado aí Fazer várias Periflex Do trânsito Pra quem não sabe Periflex São Várias Cinco Flax É o que Rapaziada Na vida a gente tem altos e baixos Quando a gente está nos baixos Não está nos altos Então você fica baixo Aí quando você está no baixo Você fica o que? Para baixo Isso se chama Circunstâncias das vidas Como já dizia o poeta Raul Seixas Comer tatua é bom Que pena Que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho E não esqueceu Cara É zica mesmo Porra que é louca Não tem pra ninguém não Se não curtir o vídeo Vai pra puta Que eu pari Você E quem quiser Dá like Like mesmo E acabou Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee